Mais de 200 policiais civis e militares trabalham nas buscas por Lázaro Barbosa de Souza, de 33 anos. Ele é o principal suspeito de matar uma família inteira, na madrugada da última quarta-feira, dia 9. As vítimas são Cláudio Vidal de Oliveira, de 48 anos, Cleonice Marques, de 43, e os dois filhos do casal, Gustavo Marques Vidal, de 21, e Carlos Eduardo Marques Vidal, de 15. Antes de ser morta, Cleonice foi sequestrada. O corpo dela foi encontrado no sábado à tarde. Depois de praticar os crimes no Distrito Federal, Lázaro Souza fugiu para essa região de Fazendas, no município de Cocalzinho de Goiás. Aqui, ele fez reféns, praticou roubos e ainda tentou atear fogo em uma residência. Neste momento, 17 propriedades rurais estão ocupadas pela Polícia Militar para garantir a segurança dos moradores. Ao ver o cerco policial, Lázaro abandonou o carro que havia roubado e colocou fogo no veículo. Ele teria fugido pela mata. O veículo ficou destruído na rodovia. Segundo a PM, o criminoso está armado e tudo indica que ele ainda esteja escondido na mata. Os policiais intensificaram as buscas no campo. Essa mulher mora na região. Por medo, ela preferiu não ser identificada. Diante dos últimos acontecimentos e com o suspeito ainda solto, ela foi orientada pela polícia a deixar a casa. Antes de vir para a cidade, eu já estava muito amedrontada porque tinha um cerco aqui na cidade, né? Inclusive, ele teria disparado contra o vizinho da senhora de chácara? Sim. Na verdade, ele disparou contra dois vizinhos. O primeiro vizinho, que é vis-à-vis das nossas casas, ele disparou pelo relato dele próprio. Foram oito tiros. Infelizmente, nenhum pegou. Oito disparos, né? Mas ele entrou em luta corporal e queimou a casa, quebrou tudo. E o outro vizinho também, acho que menos de um quilômetro também, trocou tiros com ele. Então, assim, e nós não temos armas, não temos como nos defender. Drones da PRF e três helicópteros das polícias militar de Goiás e do DF ajudam na caçada. O secretário de Segurança Pública de Goiás acompanha de perto a força-tarefa. Esse sujeito, tudo indica, é um psicopata. Já estão com oito vítimas confirmadas, né? Cinco delas fatais e em situações que nos levam, levam qualquer um a ficar preocupado. Mas nós estamos, assim, em todas as propriedades que ainda tem pessoas que ainda precisam ficar lá, nós colocamos viaturas próximas, nós estamos dando todo o amparo para a população até a retirada desse sujeito aqui da região. Lázaro Souza é considerado um homem extremamente perigoso. E ele foi visto pela última vez aqui nesse povoado que fica nas margens da BR-070. Inclusive, tem barreira logo na entrada da cidade. Os policiais rodoviários federais fazem a averiguação de todos os veículos. Inclusive, neste momento, está chegando aqui a equipe da cavalaria, da polícia militar. Ou seja, os policiais militares vão fazer patrulhamento utilizando os cavalos da corporação. Os moradores do povoado de Edilândia, que fica em Cocalzinho de Goiás, estão assustados. A gente fica com medo, sim, mãe. Porque a pessoa dessa, ele fica escondendo, né? Aí, escondido no mato. Então... Então... Então...